Arrasa o seu mar! Êêêêê! Vamos pedalar! É só coxir, a sonora! Vamos, vamos, vamos! Vai, Zeta! Corredores de rua! É, tem que tirar da caixa de papelão! Pega lá da matinal! Nas principais ruas de Limoeiro do Norte Neste domingo, 17 de fevereiro de 2019 Bom, aqui na loja maçônica do Tolima Verde É, encerrando-se o pedal Encerrando-se o pedal com um lanche saudável E aí, satisfeito com o pedal de hoje? Com! Perfeito, bom demais, adorei! Esse foi só o primeiro pedal da associação Nos próximos meses tem mais Muito bem, vamos para dar lá! Vamos convidar para a associação Bora, presidente! Vamos convidar para a associação Sem de outras camisas, sem de outras camisas Mas é que a foto também, viu? É, todo mundo! Vamos convidar para a associação Faz a reunião Para a associação E quem são as pessoas que podem participar Todos os ciclistas Quem não for associado E o pedal é para todos os ciclistas Não só da associação Mas todos que querem participar Todos estão convidar para a associação Obrigado! 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 Obrigado!